Salve, salve povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil e hoje aqui no meu canal de jornalismo independente recebo um convidado especial, o deputado federal Kim Kataguiri. Bom dia, Kim, a gente tá gravando de manhã, mas eu vou subir logo essa entrevista aí em seguida. Como vai você, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Felipe. Já chamei você de você, né, Kim, porque você é um dos únicos deputados federais mais novos do que eu e eu fico constrangido de chamar de senhor, mas eu devo chamar de senhor, então vou chamar o senhor deputado federal Kim Kataguiri. Olha só, eu queria começar essa conversa, antes de falar sobre a união do MBL, movimento que você integra com o Podemos do Sérgio Moro, uma dúvida que eu tenho aqui, até de uma maneira irônica, que é o seguinte, eu escrevi diversos artigos sobre as bases do conservadorismo, do liberalismo, do cristianismo, contrastando com aquelas que são as atitudes dos bolsonaristas. E eu queria perguntar para o senhor deputado, que é alvo de uma série de rótulos também por parte dos bolsonaristas, globalista, comunista, socialista, nova esquerda, tucano, social-democrata e tal, onde é que tá na bibliografia, na tradição desses pensamentos, no próprio histórico do direitismo mais republicano, democrático, práticas como desvio de dinheiro público por meio de funcionários fantasmas, a sabotagem do combate à corrupção, a improbidade administrativa, a infecção em massa para conseguir uma falsa imunidade de rebanho, o que isso tem a ver com direita, Kim? Absolutamente nada a ver, né, Felipe? Essa gente que tomou para si o rótulo de conservadora, de direitista e que, infelizmente, setores aí da grande imprensa até aceitam, né, esse rótulo e repetem esse rótulo que eles se dão, não tem absolutamente nada com conservadorismo, não tem absolutamente nada a ver com direita, aliás, é justamente o oposto, né? Se tem um sujeito que enfraqueceu as instituições, que fez reunião até para discutir com seus ministros abertamente, fechamento de Supremo Tribunal Federal, golpe de Estado, enfim, isso é ser revolucionário, né, não é ser conservador, né, isso é você querer destruir, minar as instituições, você fazer alianças com o petismo e com o centrão para perseguir promotor que te investiga, nomear corrigedor da Receita Federal também para ir atrás de servidores de carreira da Receita que investigaram você, investigaram a sua família, isso não tem absolutamente nada de direitista, de conservador, de reformista, de republicano, pelo contrário, né? Em nome das liberdades ainda, né? Em nome das liberdades, acho que eles são reflexo do que tem de mais antigo e perverso no nosso país, que é o patrimonialismo, né? Você confundir a coisa pública com a coisa privada, né? Você achar que porque você está no poder, porque você tem um mandato, o Estado é uma propriedade sua e você usa como quiser, né? E quando você tem algum programa ou inaugura uma obra, você está fazendo um favor, né, para os seus míseros eleitores que estão lá financiando aquele programa ou aquela obra, né? Então, para mim, é isso, né? Achar que o Estado é o quintal da sua casa, né? E eu vejo membros da claque bolsonarista chamando vocês, o senhor, inclusive, de tucano, e o natural, então, não seria uma aliança agora com a pré-candidatura do tucano, João Dória, e não do Sérgio Moro, quer dizer, os fatos também estão se contrapondo a essa narrativa. É, exatamente, né? Aliás, é engraçado eles chamarem a gente de tucano, mas vários deputados bolsonaristas estaduais votarem a favor de projetos tucanos, de projetos do Dória na Assembleia Legislativa, inclusive aumento de tributação, criação de cargos comissionados, em troca, né, de receber emendas parlamentares do governador João Dória, né? Ou seja, os bolsonaristas ali recebendo do orçamento tucano, assim como os petistas também a nível federal, alguns senadores petistas recebem também do orçamento secreto bolsonarista, né? Não tem ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que faça mais oposição ao governador João Dória do que o Arthur Duval, né? O nosso deputado estadual e pré-candidato a governador, né? Aliás, se a gente, né, tivesse junto com o Dória, sequer candidato a governador a gente teria porque o Dória já tem o seu próprio, enfim. É sempre uma maneira, é a mesma estratégia, né? Isso me lembra, é ironicamente semelhante a quando eu fazia manifestações ali pelo impeachment da Dilma, né? Quando eu tava na oposição dura ao petismo. Também sempre tinha alguém por trás, eu sempre tava a serviço de uma agenda oculta, era os tucanos, era o MDB, era a CIA, era o Temer, né? Sempre não conseguem se decidir, né? Quem é que manipula ali as cordas do MBL? Se são os tucanos, se são os petistas, se são os comunistas, cada vez precisa ter uma teoria da conspiração diferente, né? Exatamente. Aliás, eu lembro a todos vocês, espectadores, pra se inscreverem aqui no meu canal, é só clicar no botãozinho inscrever-se, também ativem o sininho pra receber as notificações. Kim, o MBL, portanto, tá se unindo aí ao Podemos, obviamente foi noticiado que o grupo vai manter a sua independência, os parlamentares, o senhor vai concorrer novamente a deputado federal, é isso, né? Isso, disputa a reeleição, né? Junto com, e tendo como dois principais projetos aí do MBL a eleição do Arthur, né? Pro governo do Estado, e ter uma bancada federal do MBL, levar mais pessoas pro Congresso Nacional, porque, independentemente de quem seja o próximo presidente da República, seja o Moro que vai precisar de apoio pra levar em frente os seus projetos, seja o Bolsonaro ou o Lula, que a gente vai fazer oposição sistemática pra impedir, né, o mal maior dentro da Câmara dos Deputados, é importante, acho que, aumentar a nossa representação no Legislativo. E o senhor acredita, então, que o Sérgio Moro ocupou esse espaço da terceira via, que é a candidatura, a pré-candidatura do João Dória, por exemplo, aí a gente vê articulações possíveis com o MDB, a Simone Tevet, eventualmente, serviço, talvez repetindo um papel da Ana Amélia na candidatura do Geraldo Alckmin em 2018, há outras aí, como do Ciro Gomes, por exemplo, mais ao campo da esquerda, mas com a presença do Lula, parece que ele fica com o teto, quer dizer, essa terceira via alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo, o senhor acredita que já tá ocupada pelo Sérgio Moro, a questão agora é se a candidatura dele vai se fortalecer ou não, é isso? É, exatamente isso, né, eu não vejo o Dória com chances, assim, a própria base tucana está rachada, né, saiu despedaçada ali das prévias, que foi, assim, uma baixaria, né, ele fala sobre fortalecimento de partido, sobre união do partido, mas tem uma coisa que o PSDB não ficou, foi unido depois das prévias, e o Dória é um case político negativo, né, é um sujeito que conseguiu, né, no ambiente político que a gente tá vivendo, com o Lula, com o Bolsonaro, né, em primeiro nas pesquisas, conseguiu ser mais rejeitado do que ambos, né, é realmente um caso, assim, justamente ele que se gaba tanto de ser um bom marqueteiro, de ser um cara, né, que dá coletiva todo dia, que tá se expondo todo dia, é justamente aquele que pior vendeu a sua imagem, né, no período, principalmente da pandemia que a gente viveu. O Ciro, como você bem colocou, é muito difícil qualquer outra candidatura de esquerda prosperar com o Lula no jogo, né, ainda mais depois que você teve uma operação policial contra o Ciro e o Lula sinalizou, né, uma solidariedade ao Ciro, o Ciro também retribuiu ali o gesto do Lula, acho que também diminuíram aí as chances do Ciro até ser candidato, né, teve um episódio que gerou também um racha forte dentro do PDT, eu me lembro na Câmara, que foi quando o PDT votou a favor da PEC do Calote, né, em troca de receber recursos do orçamento secreto, e aí o Ciro, né, retirou temporariamente sua pré-candidatura e gerou um racha forte ali na sua base de deputados federais que votaram a favor da PEC do Calote, que receberam recursos do orçamento secreto do Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo não queriam se dispor com o Ciro, não queriam estragar o discurso do Ciro, mas o Ciro acabou expondo a própria bancada, retirando a pré-candidatura temporariamente, ainda que ele tenha retornado depois. Então, acho que o Moro acabou ocupando, sim, esse espaço de terceira via. Temos nossas divergências com o Moro, né, o Pastore deu entrevista e escreveu aí recentemente, fazendo algumas críticas à política de Estado mínimo, fazendo algumas críticas a criptoativos, são duas coisas que nós defendemos, né, tanto uma economia mais dinâmica e aberta para a vinda de criptoativos, de NFTs, né, dessa nova economia que está surgindo, como também uma política de enxugamento, né, do gasto público, da máquina pública, né, um equilíbrio fiscal baseado, né, não só em você ter um equilíbrio de receita e despesa, mas também você ter corte de gasto, corte da estrutura da máquina pública, e isso, o Pastore, que tem sido aí o principal coordenador aí econômico do Moro, discorde, ele não tem uma visão também heterodoxa, né, ele não é um gastador, ele não é um guido mantega na nova matriz macroeconômica da vida, mas não é, digamos assim, tão liberal quanto nós, né, ele ainda defende ainda um Estado maior do que a gente defende. A gente não está em condição de discutir o programa de... A gente teve uma pequena interferência... A gente teve uma pequena interferência aqui, deixa eu só retomar aqui o ponto, a questão me parece dessa divergência pontual, e eu estava até no vídeo anterior aqui comentando a respeito disso, e como é bom, inclusive, que surjam alianças entre pessoas que tenham divergências pontuais, mas cujas convergências, principalmente em relação a tudo que são contra, entre essas autoridades que estavam no poder aí, que estão agora, é muito maior. Então, me parece que a divergência é em relação ao grau da redução do tamanho do Estado, porque, pelo que eu vejo das declarações do Moro, o próprio Pastore, você tem uma tentativa de contenção dos gastos públicos, principalmente em relação àquilo que vem sendo feito. Obviamente, vocês do MBL já colocam o sarrafo lá embaixo mesmo, ali, como meta. É claro que, no caminho da redução, certos argumentos podem se tornar convincentes e isso acabar acontecendo de uma maneira menor ou maior, mas, enfim, são divergências pontuais que vocês têm e que não impede a aliança de vocês. Não mesmo, mesmo porque, como eu estava dizendo, a nossa divergência, a gente sequer está em condição de discutir programa, porque a gente está falando de duas candidaturas, do Lula e do Bolsonaro, de gente criminosa e autoritária. E sobre ética e sobre democracia, nós concordamos com o Moro e o Moro concorda com a gente, que são pontos fundamentais. E eu duvido muito, inclusive, que a campanha desse ano de 2022 seja baseada em programas, impropostas, vai ser guerra, vai ser ataque, assim, do mais baixo possível e defender o fundamental, né, que é justamente você ter um governo correto, um governo que não seja corrupto. E a democracia, né, um governo que defenda as instituições, é base fundamental para essa discussão que a gente vai ter e eu tenho defendido, né, que a campanha do Moro tenha um tom de denúncia, tenha um tom de, olha, gente, peraí, né, como é que o Lula está falando do governo dele, o Bolsonaro está falando do governo dele? Ele, mas estamos falando primeiro de dois criminosos, de duas pessoas que deveriam estar na cadeia, deveriam estar respondendo aos seus processos na justiça e que não tem compromisso nenhum com a democracia. O Lula comprou o parlamento, subjugou o parlamento na base da propina, quando foi criticado por jornalista estrangeiro, tentou caçar o visto do jornalista estrangeiro, pouca gente se lembra disso, mas o Lula, né, já fez um... Exatamente, avançou sobre... Exatamente, é um sujeito, né, que nem o Bolsonaro fez isso, né, que tem, que é outro que não tem nenhuma postura de prestação de contas em relação à imprensa, que não tem nenhum tipo de compromisso, né, com a transparência do seu governo, mas nem ele chegou a querer caçar o visto do jornalista que o criticou. Então, a gente estava... Acho que a campanha dele tem que ser muito nesse tom duro, nesse tom incisivo. Eu entendo que ele é um sujeito mais parcimonioso, a vida inteira ele foi um juiz, né, é um cara que tem uma postura menos combativa do que a gente do MBL tem, que a gente começou com manifestação, com militância política, né, um background completamente diferente do Moro, mas eu entendo que uma postura mais dura no debate público vai ser necessária para, inclusive, para ele crescer nas pesquisas e estabelecer mesmo como um nome para ir para o segundo turno. Obrigado.